Olá pessoal, bom dia! Bom dia a você que está na página no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Obrigado aí pela audiência e olha só pessoal, vou destacar agora aqui no nosso canal, em nome aqui da Casa de Oxós, também do Márcio Películas e da Rádio Panteon, além da Ipronto Net. E olha só, hoje a cidade de Caxias, as atividades comerciais voltam ao normal. Então, a partir de hoje, segunda-feira, o comércio abre das 8 às 18 horas. O novo decreto número 200 da Prefeitura Municipal de Caxias, publicado na última sexta-feira, previu já que no próprio sábado, já no sábado, dia 25, o horário de funcionamento fosse das 8 ao meio-dia. E, também, já previa a retomada das atividades comerciais, já nesta segunda-feira, a partir das 8 horas da manhã. De segunda a sexta, até as 18 horas. Isso, o funcionamento normal. Já o Shopping Center da cidade funciona das 10 às 22 horas. Começa daqui a pouco, já começou, já são 10 e 7. Então, de 10 até 22 horas, o comércio lá no Shopping Center volta também. Lembrando que as atividades comerciais... Ah, no caso, só lembrando que no caso do Shopping, do Shopping Center, só temos um aqui em Caxias, lembrando que, no caso específico do Shopping, está proibido o funcionamento das áreas de conveniência, praça de alimentação e cinema. Então, as demais atividades precisam seguir as recomendações preventivas contra a Covid-19. É importante que a gente continue vigilante perante esses cuidados, embora as atividades sejam retomadas. Já as atividades bancárias, as agências bancárias continuam o atendimento com base nas iniciais dos nomes dos clientes, respeitando aí os dias diferentes da semana. Hoje, segunda-feira, são atendidos os clientes da letra A até a letra E. Na terça-feira, são atendidos os clientes da letra F à letra J. Na quarta-feira, clientes da letra K até a letra N. Na quinta-feira, público da letra O até a letra S. E na sexta-feira, o público da letra T até a letra Z. Eu já estive observando que aqui na cidade, o fluxo mesmo maior das agências bancárias é pela manhã e início da tarde. Então, geralmente à noite, não tem esse fluxo. Então, as pessoas entram normalmente na agência, no caixa rápido e tal, mas durante a semana, realmente o fluxo é muito grande. E essa é importante para que haja a manutenção do distanciamento social, porque o decreto, o decreto número 200 da Prefeitura Municipal de Caxias, ele também mantém algumas regras do decreto número 93, 94, 196, 143 e 185, que foram os últimos que trazem essas recomendações também de distanciamento social, que é o distanciamento de um metro, dois metros, no caso de filas, no caso de dois metros de distância de um cliente para o outro. Também a recomendação das pias, é importante que as pias continuem lá nos comércios, nas lojas, para que as pessoas possam fazer a higienização das mãos ao adentrar ao estabelecimento. No caso do estabelecimento não contar com a pia, o álcool em gel, ele também, ele é necessário e fundamental. Os decretos, eles estabeleceram que as duas possibilidades são possíveis, porque tem gente que não quer colocar a pia, mas é necessário ter ali do lado o álcool em gel. E você, olha, essa aqui é a minha dica, né? Então você, eu particularmente ando com esse aqui, esse aqui é o meu, né? Para onde eu vou, eu vou com ele. Então, esse aqui já faz parte, é um acessório. Então, onde eu chego, peguei em alguma superfície, eu... Olha só. Então, eu faço a minha parte, né? Então, eu faço aqui, faço a higienização das mãos, entre os dedos também, ó. Importante. Tá, ok? Faço aqui a higienização das mãos, certo? E eu evito sempre levar as mãos ao rosto. Então, como eu estou sempre higienizando minhas mãos, então, eu não tenho muito problema quanto a isso, né? Então, a gente, só destacando, né? Que no caso específico dos bancos que vão abrir, que continuam abrindo conforme as letras das iniciais dos nomes dos clientes. O decreto municipal estabelece que o não cumprimento das determinações, no caso das agências bancárias, resulta em multa de 2 mil reais para cada ato não cumprido, né? Então, os bancos, a gente observa que eles estão cumprindo essa determinação e que as pessoas, hoje, só reforçando, estamos chegando aqui ao final do vídeo, só reforçando hoje. Os caxienses já podem ficar sabendo que o comércio funciona das 8 às 18 horas. Acredita-se também que, pelo fato das pessoas já estarem se acostumando em usar a máscara, manter o distanciamento social, tendo os cuidados necessários de distanciamento, o funcionamento das 8 às 18 horas e, no caso do shopping, das 10 da manhã às 22 horas, permite que as pessoas possam ir em horários diferentes e não vão todas em um único turno. E isso evita também aglomerações. A gente torce para que isso aconteça. A gente, aos poucos, vai se adaptando. Já estamos nos acostumando em conviver com esta pandemia. Aos poucos, a gente está começando. Graças a Deus, essa parada de fechamento inicial por uma semana e a abertura apenas na parte da tarde, ela permitiu, por exemplo, que o município de Caxias pudesse fazer a regulação de pacientes da UPA para o centro médico e também para o complexo municipal de saúde, fazendo com que, no último dia 21, a UPA zerasse a quantidade de pacientes internados com Covid-19. E isso ajuda muito, faz com que a gente tenha mais tranquilidade, mas isso não é motivo para que a gente possa relaxar. Então, não vamos relaxar. A doença está aí. O Brasil ainda está num pico de crescimento, ainda estamos crescendo na quantidade de infecções. O Brasil já passa mais, já estamos chegando a quase 90 mil pessoas mortas. Não é brincadeira. Só para você ter uma ideia, o quanto isso é grave, inclusive o presidente Bolsonaro foi denunciado em Haia, mais uma denúncia que chega ao tribunal de Haia, tribunal internacional, onde ele vai responder por crimes contra a humanidade. E, portanto, por não fazer os investimentos que devem ser feitos na área da prevenção contra essa doença. Porque, se você pegar países como a China, como outros países grandes, que não são nem do tamanho do Brasil, às vezes, eles conseguiram controlar com muito maior eficácia. Por quê? Porque houve toda uma articulação e o governo central tomou as rédeas. E a gente está vendo que não é bem isso que o governo federal está fazendo. Embora, mesmo existindo toda essa situação, o Brasil já chega a quase 90 mil mortas. Então, não é brincadeira. Então, a gente precisa tomar todos os cuidados. E é isso, pessoal. Esse vídeo é apenas para destacar que as atividades comerciais em Caxias retomam a partir de hoje. Mas vamos continuar tomando todos os cuidados. Cada um fazendo a sua parte. O poder público continuando fazendo a sua parte. E nós, fazendo como cidadãos a nossa parte, a gente vai sim contribuir para que esse vírus não se dissemine tanto e a gente possa andar com mais tranquilidade. E, fé em Deus, em breve isso tudo vai passar. Mas, para isso, a gente tem que fazer a nossa parte. Nada vai cair do céu. A gente tem que fazer a nossa parte para a gente andar com normalidade na cidade. Ou seja, que tudo volte ao normal no país. É isso. Muito obrigado a Casa de Oxóssi e Pronto Net, Rádio Panteão e também o Márcio Películas. Obrigado e até o próximo vídeo.